E aí beleza? Yo! Tudo bom? Fala! Estamos aqui no Tio Veri 2 rapaz. Veri, uma jogada, estive praticando aqui alguns golpes com a espada, acertando algumas flechas, é, vamos direto logo na partida de 60 contra 60, tá ligado? E vamos ver como é que tá aqui, o meu manuseio da espada, mas na verdade eu não vou usar a espada, a espada tá como uma arma secundária, eu tô usando o machado, tinha aqueles machado galvão aí, não sei o que, pô, de duas lãs, né? Batei muito, ganhei alguns levels, e agora, tá aqui, né? Primeiro vídeo. Não se esqueça aí galera, de dar aquele like, fortalece muito, caso goste, caso não goste, dê um like também, deixa nos comentários lá, o que que você achou que tem que melhorar. Ih, comecei com arqueiro, ferrou, tá não, com arqueiro não, tô com um negócio. E aí, vamos começar com um grito de guerra, como é que é? Quem não gritou? Grito de guerra? Ó, já veio um doidão, já veio, 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 veio aqui. Ô, ô, peraí, dois contra um não. Toma, ô, ô. Toma, a cintura, desceu. Porra, já caiu, já caiu, já caiu. Eu ia falar de honra, mas honra aqui não tem. Toma, mané, honra, toma a cabeça voando, rapaz. Honra. Onde? Não, não. Passar o bandejo aqui invisível, que só os poderosos tem. Esse aqui pegar? Vou pegar essa coisa. Uou, uma massa. Vamos. Esquimpa não. Olha. Toma. Opa. Oh, cara. Uou, você sai pela cima da fogueira. Oh, eita, porra, perdeu meu companheiro. Não, o que é esse? Sou, sou, sou aliado, porra. Você tá batendo aliado, sou arrombado. Esse é o tal do mula. Vou curar aqui, né? Ai, perdi. É, Edson. Nossa senhora, minha cabeça voou. Cara, ele gritando mó louco. Balança. É, que é. A gente tem que cercar. Toma. Caraca, vem. Cara, já chegou. O que é o Tarzan? O que é o Tarzan? O Britânio igual o Tarzan ali, maluco. Cadê? O que é esse? Pula. O que é isso? O que é isso? Nossa, a flecha passou ali. Vamos curar, vamos curar. Curar. Tá vendo o peito. Pô, pelo menos eu toquei a trombeta ali, né? Chamei a galera. Não vai ficar assim não. O meu bando chegou. Ali. Não, vai ficar assim não, velho. Eu tô correndo com a lança. Eu tô com a lança. Ah, não. Eu tô com a lança na cintura. Eu vou tentar um bagulho cabuloso aqui. Eu só vou... Você mesmo, irmão. Você mesmo. Vocês estão parados. O que é isso, galera? Eu sou o seu irmão, seus, porra. Senhor. O que é isso, irmão? Cadá a árvore ali, ó. Você não é arqueiro. Ah, não é aliado. Pô, foi mal. Devolve, meu. Devolve aí. Tô aliado, porra. Tem demência? Caralho, eu errei o machado ali, ó. Tô querendo apertar o cara de trás. Nossa senhora. O que é isso, irmão? O que é isso? Merda. Não, venha, não, venha, não. Corre. Alguém. Ei, obrigado. O que é isso? É isso, arqueiro. Sou só o aliado, porra. Eu tô louco. Tá descendo a flechada em mim ali, velho? Nossa, essa arma aqui é doida, hein? Toma. Venha. Venha. Vem aqui. Vem aqui. Tá morto já. Tome. Tome. Sou só o aliado, irmão. Você tá vermelho, mas dá pra perceber. Nossa. É. Tá cheio. Beleza. Eu só ia mudar de equipe, pessoal. É porque, galera, eu era espião, entendeu? Passei informação pra todo mundo lá da outra equipe. Pra equipe azul. Aí eu voltei pra minha equipe. Eu sou um espião. Naquela época tinha espião, entendeu? Seus perdedores. Eu passei informação sua pros meus amigos. Morram. Toma no cu. Ganhamos. Minha machadada final, rapaz. Ganhamos. Viu? Eu entrei no time. Espionei. Entendeu? Passei informação de todo mundo lá. Assim que a gente joga na guerra. Assim que a gente joga. Eita, pera. Vamos gritar, homens. Quem está comigo? Que é isso, jovem? Tá me tirando, porra? Homem. Tá pensando o que? Toma. Cortei-te no meio. Que está... Que é isso aqui? Soldado invisível, rapaz. Olha só. Oh, quem está comigo? Homens. Não vamos deixá-los engostar no nosso castanho. Quase bate no meu aliado. O azul é o inimigo. Cavaleiro. Você não é digno. Tome. Mentira. Tome. Liga-me. Vê. O que você quer, rapaz? Quer estar tirando com a minha cara? Toma. O que você quer, rapaz? O que você quer, rapaz? É que? Vai naquê. Nossa. Que até tonto aqui, velho. Que até tonto. Tá maluco? Aaaaaaah! Opa! É que? Toma. Me dá esse escudo. Você vai ter que ir. Nossa. Espadinha? Não. Isso. Vem, mortais. Vem. Ai, tome ela no peito. Nossa senhora. Ai, ai. Tire neles, homi. Ai. Curro. Band-aid. Band-aid. Toma na cintura. Toma. Toma. Porra, mena, ó. Gai na pedra. Morreu. Eu vou te fazer por isso. Oh, não. Eu vou... Oh, ah, ah. Toca o Berrant, senhor. O Berrant, senhor moço. Vou, vou, vou. Vou jogar de arteiro. Vocês vão ver o que é arteiro, rapaz. Sniper do bambu. Ah, agora o arteiro. Agora vocês estão ferrados. Só flecha ali no meio da testa agora. Falei. Falei. Ih. Não, essa aí foi só pra lembrar o meu amigo da equipe ali. Ué. Entrou. Ô, m****. Ah. O que mais? Isso. Derrubaram aqui, porra. Agora sim. Vocês estão ferrados. Peguei minha arma principal. Tá rindo o quê? Toma. Caiu fedendo. Caiu fedendo. Agora eu tô fedendo. Aí. É fácil, gente. É fácil, gente. Tchê. Ah, meu irmão. Ah, eu não sei. Ah, mas. Tu, senhora. Corre. Corre, João. Corre. O que é isso? Pegou na madeira? O que é isso? Eu tô errando tudo. Como assim? Ué. É burrito. O Goku me matou, véi. O que o Goku tá fazendo aqui, véi? O Goku desgramado. Tá de férias? Você não é tão bom assim. É um fracassado. Protect your kid. Tá rindo o quê, porra? What? What? Aqui. Pega. Pega o ladarito. Sai daqui. Miséra. Ninguém chegará perto do rei. Ah, sete no ramo. Machado danês. É pra lá, irmã. É pra lá. Que isso? Matriques. Caralho, irmão. É bravo. Nossa, matou meu amigo. Matou o João. O que é isso? Alguém me levanta. João. Pido a égua. Matou o João. Latinoam. Tão Indiana. Não. Isso. Åh. Eu quero... Não. Não. Eu não. 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 o rei não pode morrer, ninguém vai passar rapa, toma, eu dou minha vida pelo rei aqui pô, essa bandeira, bandeira cura, eita pô, eu tô batendo meus aliás, uh rapaz, pega essa arma aqui, te grita, isso aí, nossa, agora eu tô de foda, agora vocês vão ver fica, eu sou destreinado, eu não tenho habilidade, toma, tá no lugar errado rapaz, você devia tá naquelas lutas de cavaleiro, tome, vamos ganhar, ganhamos rapaz, vitória, ganhamos, encerramos nosso vídeo com vitória rapaz, protegemos o rei, o rei não morreu, tomou umas porradas, mas conseguimos, tá ligado, e é isso aí, deixa o seu like aí, fortalecer a nossa, nossa, essa ideia, pá, e se inscreva aí, curta nosso vídeo, qualquer depoisinha, dá umas ideias aí no comentário, tá ligado, e é nóis, fechou, fui. Tchau.